Oi, 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 meu peito se olha Me olhe com o cheiro lá no seu cara Meu tempo, ele está bem bravo Oi, 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 oi Seu peito de lanciar o corpo inteiro Faz meu coração bater E, geralmente, eu vou me apaixonar Meu pé não é bem do mal 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 Fala, galera! Esse é o segundo bloco do nosso programa Mega Zoom, hoje com a banda Bicho de Pé É o Circuito das Praças agitando na Venecia E vamos curtir essa vibe maravilhosa Vai ter muita coisa, hein? Vamos com o Bicho de Pé! Uh! Partiu! É isso aí, galera! Aqui tem muitos venecianos na Praça da Lulubiana Onde acontece o Circuito das Praças As atrações locais Banda UH representando no palco Banda veneciana Vamos conversar com a galera Pra saber o que eles estão postando O que eles estão achando No Circuito das Praças Vem comigo! Eu estou aqui com eles Sandro Desce mais uma vez Sandro Desce, olha só Hoje na festa não é paga Você não precisou vender ingresso E tá lotado, né? Tá massa! E aí, galera! Semana que vem Bicho de Pé! São Matheus Vem que fazer aquele jabá, né? Muito amigo seu? É, meu amigo pra caramba O Vasco vai 3x1 Fluminense amanhã! Quem vai ser campeão brasileiro esse ano? Fluminense! Flamengo! Palmeiras! Flamengo! Palmeiras! Flamengo! Fluminense! Meu anjinho, você tá boa? Como é que você tá aproveitando aqui O Circuito das Praças? Tá massa, tá massa, velho! Aquele rock'n'roll, tá? UH ali no palco E você é do rock? Com certeza! Só botou um metal aqui pra gente sacudir os cabelos Você não curte nem um pouquinho funk? Não! Sertanejo? Não! Forró? Não! É mesmo? Não! Por que, moço? Porque eu curto rock! Ui! Nossa Senhora! Por que é que o rock é tão bom assim? Ah, cara! É uma coisa que você sente Você tem que deixar entrar O que mais além do rock você costuma sentir? Tá bom, é um grande vento e agora, hein? Oh, 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 oh! Não, não, não! Sente a alegria! Aí, ó! Sente a alegria! Não, a alegria! A brisa! É, não! Dá pra dar uma relaxada! Dá pra dar uma relaxada! Hoje tá acontecendo o circuito das praças! É importante essa realização Também pra mostrar a beleza na cidade Já que foi também revitalizada, não é mesmo? É um evento inovador Criatividade minha, posso dizer dessa forma Pra que a gente possa movimentar a nossa cidade Com as nossas praças todas revitalizadas E posso dizer que nós tivemos a capacidade de gerenciar esse município bem Proporcionando agora esse momento de a gente ter uma cidade organizada As pessoas que passam por aqui se apaixonam pela cidade Realmente uma cidade acolhedora, uma cidade bonita De um povo trabalhador, um povo ordeiro E com certeza nós temos que preservar essa identidade da nossa cidade Esse negócio que a gente não tem Que tanto quiche? Quanto que é o quiche? Quiche, Marília, por quê? Quiche de goiá? Quase que eu acho que a gente tem na festa Quase que é uma coisa de mercado, hein? Quase que a gente tem na esposa O quiche do quiche é o que mesmo? Não, 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 não O que você acha? Vai, fala o que você acha O que você acha? Eu sei É a minha vida, tá? Ah, que será? Vamos agora curtir a banda Beijo 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 Com os braços de jovem E eu coloquei até o dia variar Oi, 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 oi Minha peito sonhar Meu olho no cheiro Lá no céu está Meu peito, ele está ligado Oi, 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 oi Seu jeito de vaciar O corpo inteiro Faz meu coração bater E gerar-se Me apaixonar Agora segura aqui, só você Oi, 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 oi Minha peito sonhar Moreno Você nunca vai ficar Meu peito, ele está ligado Oi, 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 oi Esse é oi, 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 oi O que você é presente Pode dançar Está bonito Você viu o sinal que você fez Qual o sinal? O que você fez? Você gosta? Depende, mas eu fiz assim, mas pode ser assim também, não sei. Você gostou dela? Não pode falar de ser casado, né? Se eu pudesse... Se eu pudesse, pelo dinheiro desse, se eu quiser. Você tá ligado que ela é a musa de Nova Venece agora, né? Como é o nome dela? Dani Lima. Dani Lima e você? Eu? Amadeus. É, Tchê 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 Tchê. Dani Lima? Dani Lima. Dani Lima e você? Dani Lima e você? É de boi. Coloca o boi lá, pra lembrar. Coloca o boi. Não fura muito lá pro fundo, beleza? Porque senão, conforme você vai mexendo com ele, você vai rasgando, porque esse couro de trás daqui é muito mole. Não dói não? Não é perigoso enganchar nem nada não? Nada, nem nada não! Me r Waterland! já achou alguém pra dançar forró hoje? só que não tem menino não o pessoal tá tímido? você é modelo? não, quem dera? quem foi aqui ser modelo não? não, não tinha interesse parece... ai que chique modelo tudo bom com você? vai, vai e amanhã? vai, vai amanhã? vai amanhã, beleza? e amanhã? eu não entendi o que ele falou esse é irmão do do Gustavo, né? famosinho couve de sapadinho ei mãe, o seu filhinho explodiu você quer ficar famosinha também? eu já sou tira os contatinhos se der sopa eu tamo com mulher o que vai aparecer? o gato se for gato interessante eu tamo com mulher como é que é seu nome? o que? rapaz, rapaz vai acabar amanhã amanhã amanhã? vai acabar amanhã abrindo? e amanhã? eu não entendi o que ele falou se for gata eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou temido se for gata eu não entendi o que ele falou é isso o que ele falou Amém. Senhora, tanta mulher no mundo e minha mãe, senhora. Conquista ela. Conquista ela. Você já viu aquela música de Leonardo? Leonardo. Pega ele e leva pra você. Bora, bora. Você não quer pegar ele e levar pra você não? Bora, moça. Eu vou morar em Nova Inésia agora. Tchau, Renan. Pelo, você já arrumou uma crush aqui? Moça, eu tô querendo arrumar uma dama aqui. Tô querendo arrumar a primeira dama aqui em Nova Inésia. De preferência essas pomeranazinhas, né? Doigateado. Xenon, 12 mil carros. Ô Vivi. Vivi. Vivi, a gente tá quase comprometida. O que que você acha da gente arrumar? Uma crush então pro P.U. Vamos arrumar uma crush pra você? Vamos. Vamos, vamos rodar aqui a festa agora e vamos arranjar uma crush pra você. Pra você vir nos visitar aqui mais vezes em Nova Inésia. Tô largado, tô sofrendo, viu? O cara tá bebendo desde ontem. A gente começou a beber. Eram 7 horas da noite. E a gente não dormiu. A gente tá acordado até agora. Virote. Fomos pra boate. 7 horas da manhã eu deitei. Sabe o que ele falou? Vivi, levanta agora que a gente vai tomar cerveja. E nós bebemos cerveja no gargalo. Café da manhã, véi. E nós estamos bebendo até agora. Eu vou arranjar uma crush pra ele aqui. Vamos arrumar uma crush pro P.U. Partiu, Vivi? Partiu arrumar uma crush pro P.U. Do Zói Verde. Olha a Laurinha do Zói Verde pro P.U. Bora, Vivi? Bora. Tudo bem? Meu nome é Viviane. Qual é o seu nome? Meu nome é Bianca. Olha só. A gente tá procurando uma crush. Veja se tem um amigo aqui, ó. Pedro Henrique Lima. Bonito. Rico. O que você acha? Hum, acho que não, hein? É rico. É rico, é ricozinho. Não importa, mas eu acho que não. Acho que... P.U. ganhou um toco. P.U., você ganhou um toco, véi. Será, moço? Eu gravei tantos modos dela. Exatamente do jeito que você falou. Mas ela é tão linda. Vamos ver se é boa na cantada. Rapaz, eu desfazia de tudo. Eu vendia fazendo, eu desfazia... Não posso ficar olhando demais, não. Você tem uma paixona. Essa mulher é bonita demais. Esse solhão azul. Ave Maria. A mulher foi assim que eu te ensinei? Larga de ser mal educado. Eu pergunto pelo menos onde ela mora. Se ela é daqui. Você tá onde, coração? É daqui de Nova Venecia. Nova Venecia? Sim. Cantei, viu? Eu vim atrás de uma loura e eu achei, viu? Uma pomerana. Diferenciada. Cadê o seu número? Corta, corta. Deu ruim a matéria. Corta. Deu ruim a matéria. É Vivi, deu ruim pra Pels. Pels. Galera, não foi dessa vez. Eu não entendi o que ele falou. Quem sempre aqui? Sempre. Hoje vieram com quem? Eu vim com ela. Eu vim com ela. E eu falo. Cadê os crushes? Ah, não tem não. E o contatinho? Nada. Tu só procura. Mentira! Ninguém quer a gente. Menina, para com isso. É que você não sabe. Então eu vou procurar melhor. Pra gente achar um crush pra você hoje? Não. Ela quer o loiro. Ela quer o loiro. Não tem muito loiro aqui não, viu? Eu acho o moreno pra mim. O moreno pra você? É. O moreno tá mais fácil. Fechou. O moreno tá mais fácil. Pera aí. A gente... A gente tá procurando um crush. Pra aquela moça ali, ó. Ela gosta de morenos. É? Que bom! Não, não vou dar entrevista não. Mentira! Não, qual delas duas? A branquinha. A de branco ou a de preto? A de preto. Ela gosta de moreno. Segura aqui. Eu acho que eu achei um crush pra ela, mãe. Eu sou foda. O seu nome mesmo é qual? Josiane. O seu é? Edson. Então, Edson. Ela diz que gosta de moreno. Eu acho que você é o perfil que ela gosta. Será? Gostou? Gostei. Gente, gente. Vamos gritar aqui. Todo mundo, ó. Beija! 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 Tô comemorando o que mesmo? Não tô entendendo. Não sei não! O chif dele, o chif do meu irmão. Todo mundo comemorando. Samara? A gente não vai nessa? Vai nessa turma só tem corno. Só corno. Corno não. Tá toito. Opa! Toma aí, ué! Tchau! Obrigado! Toma aí, ué! Tchau! Ele já chega assim me abraçando! Ué! Tem que abraçar mesmo! Tá rochou aqui, véi! Uma morena dessa! Dá um close aqui, ó! Vamos sorrir pra câmera! Sorria! A morena é linda! Obrigada! Toma aí pra isso, ué! Ele tá pegando minha bunda também! Nós tem que pegar a mulher mesmo! É isso aí! Ele pegou quantas já? Não! Hoje peguei duas! Vai ser a gato, bicho! Com você é a terceira! Tá eu e meu parceiro ali! E é o seguinte! Nós vamos pegar a mulher mesmo se der! E você é a terceira mesmo! Terceira não! Pra mim o negócio é assim! Eu tenho que ser a única! É verdade! O negócio é você mesmo! Você é linda! O cabelo! Você tem que puxar o cabelo! Você é linda! Obrigada! De nada! Oi! Nós somos um trio separados! É! Fiquei sabendo que esse trio faz sucesso aqui em Nova Venece! É verdade! Eu? Me fala qual perfume você usa pra eu usar também! Ah! Eu tenho que ser a melhor! Ela é a rainha deles! Ela tá de... Eu sou assim! É! Dizem que essas pessoas que é tímidas assim! Eu sou quietinha! Você é quietinha! Assim é a sua cara! Eu sou uma santa! A santinha perdeu o juízo! Tomou, mas já ficou louca! Quando bebe ela é um perigo! Sai beijando de boca em boca! Giovanni! Fiquei sabendo que você é o maior artilheiro do Espírito Santo, é verdade? Verdade! Dez anos artilheiro do Campeonato Municipal seguido! É artilheiro lá na sua casa também? Com certeza! Rapaz! Você é campeão do Espírito Santo e a esposa tá falando que em casa também deu bom, hein? Com certeza, né? Tem que ser bom em casa, né? Ela que é a treinadora principal! Você viu, eu fico com vergonha, mas é ela que treina certinho! Tudo é feito certinho em casa! Esse cara aqui, ele que pediu pra te entrevistar! É o Wesley? O Wesley, o Wesley! Safadão? Não, não, não! É o Wesley Sabatinho! É o Wesley Sabatinho! É o Wesley Sabatinho! Não, Sabatinho! 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 O que Sabatinho? Só Sabatinho só! Não é safadão nem soltinho não! É Sabatinho! É Wesley que não é safadão! Não é safadão não! É Wesley enfermeiro, né? Enfermeiro? Enfermeiro, enfermeiro! Você cuida direitinho também? Não, cuida! Isso aí é tipo assim, uma arte! Na verdade, não veio de mim, né? Isso aí é um dom! Isso aí eu entendo! De cuidar eu entendo! Gente! Meninas! Deixa seu Instagram aí! Deixa aí! Não, não pode não! Ainda não, Dani! Eu não posso passar essas minhas informações não! Não quis passar o Instagram porque tem contatinho! Tem! Tem que eu sei! Você viu aquela frase? É melhor um passarinho na sua mão do que dois voando? Essa é verdade! Deixa as coisas acontecer que no futuro a gente sabe! Muito bem! Eu gostei dele! Me fala aí sobre o que a galera tava pedindo pra entrevistar você! Eu não sei por quê! É porque você é famosinho aqui em Nova Veneche, é isso? Famoso com o bar do Tobas! Todo mundo conheceu aqui! Bar do Tobas? Porque eu tinha um bar lá no meu bairro, né? Aí a galera inventou de botar o bar do Tobas! Aí o Tobas acabou pegando em mim! Que é onde o pessoal me vê e me pergunta se eu tô com o Tobas aberto ou se eu já fechei! Porque eu já fechei o Tobas! O bar! Aí eu mudei pra Guriri! Mas tem exceção aí quando você quer abrir pra alguém? Abro! Eu abro de vez em quando o Tobas escondido pros amigos! O bar! O bar! O bar! Mas aí como... Pera aí! Pera aí! Mostra os amigos dele! Mostra o que! Mostra aí! Já tomou no Tobas! Aquele ali também! Esse aqui já tomou no Tobas! Já tomou no Tobas! É bar do Tobas! Eu tô fora! Parece lá no Tobas! Onde que fica? De repente eu resolvo abrir pra vocês! Eu vou falar com o Samuel pra ir lá! O cachorrão se ele já tomou no Tobas! Ele ia lá direto! Só que ele só aparecia lá de madrugada! Não sei porquê! O cachorrão ia lá muito! Pergunta a ele! Cachorrão, você já alguma vez tomou no Tobas? Aí ele vai te falar! Esse cabelo aqui foi inspirado em que? Porque você tá na cacheada? É a cacheada! Olha só que legal! Cadê o namorado? Não sei! Tá procurando ele ainda? Tô não! Deve estar em casa! Por que você deixa o namorado em casa e vem pra festa, menina? Tô nem aí! Namorar é muito ruim! Ele vai estar vendo isso aí! A gente tá procurando o namorado pra ela! É ele ali! Iago Bota ali! Iago Bota! 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 Procura o namorado pra ela! Ela vai achar um dia! Todo mundo procura alguém na vida! E eles se apegariam? Não sei! Que ensaio hein! Gostou? Oi? Gostou? Amei! Amor! Amei! 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 Eu também! Amei! 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 E vocês acompanham o Megazune? Lógico! Só nos fãs! Amiga! Eu gostei de vocês! Eu te amo! Ninguém fala que me ama! Vocês são fãs de Samuel... Ninguém fala que me ama... Não! Saia de você! Saia da minha mãe! Por que você é minha fã? porque você é uma boa repórter, você é minha fã por quem? a gente vê seus ins todos os dias contatinhos? vários contatinhos vários contatinhos aqui na verdade? vários contatinhos se tiver um sobrano passa pra mim viu? eu vou te passar, anota os números ai qual é o mais bonito? o mais bonito Breno Breno, Breno, Breno nota ai 9 aqui ó, mostra a fotinha ah, ele é um gato o top de novo Veneza é solteiro meninas o top de novo Veneza aqui ó 2, 5, 8, 4, 4 Breno a partir de agora é meu contatinho também é o número delas também? não, esse aqui é o contato do Breno o que é o Breno? o contatinho novo dela acabei de achar um contatinho aqui que elas me passaram indicação faça um dos seus contatinhos pra nós ai ah, papai papai não perde uma não, neném tô pra jogo agora tá todo mundo pra jogo você não tá não? é mesmo? tô pra jogo tá escalado? isso aqui é bom, gostei tá escalado quem perdoa tá onde? quem perdoa tá onde? a gente passa o rodo e passa o pano de chão também viu com certeza tá ligando? fez a sua obrigada no rock bora atender, bora atender deixa atender bora atender bora atender bora atender a mãe dela oi oi angel heart olha só deixa eu te falar a gente tá gravando aqui o programa mega azul a sua filha tá dando entrevista aqui que não merece tá bom demais, demais bora atender vem pro rock é assim mesmo que você fala com sua mãe? vem pro rock, mãe liga pra sua mãe depois ô tia, daqui a pouco ela te liga tá triste minha mãe, gente terminou com o namorado e tá me ligando tava salva nele? aham muito, muito muito oi 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 isso é caro, viu? isso é uma dame vai todo mundo! é isso aí galera, esse foi o nosso segundo bloco aqui no circuito das praças em Nova Veneça e daqui a pouco a gente volta, né Dani? daqui a pouco a gente volta, enquanto isso Tio Zé vai faturar fatura aí Tio Zé, Tio Daniel, é nóis! a gente volta e gostou ska só